O que a gente precisa fazer é ocupar os espaços e, sobretudo, os espaços que são destinados a arte e cultura, fazer proliferar muitos eventos, dizer a que nós viemos, o quanto nós temos produzido e feito nessa universidade, chamando os demais cursos, departamentos dessa universidade, para mostrar que a arte e cada vez mais constatar que a arte e cultura não é um penduricalho e sim é um dos pilares fundamentais de produção de conhecimento de uma universidade. André Rosa, diretor de cultura da UEM e hoje inaugurando esse novo espaço para trazer mais cultura e poder apresentar não só para os estudantes, mas para a sociedade, porque o seu projeto é esse. Sim, isso que é importante, é ter um espaço não só para a produção interna, mas, sobretudo, o intercampo com as produções externas. Por isso, esse contato com a Secretaria de Cultura, para que a gente possa desenvolver projetos, não só levando o que nós produzimos internamente para outros lugares, mas também angariando outros projetos da comunidade local, também regional, quem sabe do país, que possam usar esse espaço. Então, esse intercâmbio é fundamental para a área artística, porque fortalece. Fortalece não somente os cursos de arte, que diretamente serão impactados, mas toda a comunidade da universidade e a comunidade externa. Veja aqui, nós temos um portão de acesso direto para a comunidade. A comunidade já vem aqui. Imagine um sábado à tarde, tem um espetáculo, no outro dia da semana, tem um concerto. Então, você vai criando uma agenda que faz com que esse espaço ganhe dinâmica, porque o espaço é o espaço... Eu sempre digo, ele é um produto social, ele só acontece quando a gente age sobre ele. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, ocupar. Muito legal a ideia, mas isso tudo está acontecendo porque começou na segunda-feira a Semana de Artes e Comunicação, né? Essa semana está repleta de eventos, já teve filmes. O que mais acontece aqui até sexta-feira? Isso. Nós temos hoje, à noite, a apresentação de um espetáculo aqui no TUM, Conselho de Classe. Amanhã, na quinta e na sexta de manhã, aqui no TUM também, tem um evento importantíssimo, que são letramentos. Letramento racial e de sexualidade de gênero, letramento sobre gordofobia, sobre capacitismo, que é fundamental, são questões necessárias, né? Para toda a comunidade interna e externa. Além de outras atividades culturais de oficinas, roda de conversa, roda de música. Na sexta-feira vai ter um sarau também. Então, tem uma atividade... Onde que vocês podem pegar? Onde pode ver isso? No site da DCU, que é www.pen.com.br barra DCU, ou no Instagram, arroba dcu.em, ou também vocês vão encontrar em todos os Instagrams dos cursos de artes e também dos centros acadêmicos. Toda a programação está lá. Que legal. Fica ligado, porque esse novo diretor de cultura promete muita coisa. Vamos junto, né? Fazendo coletivo. Olha só, o Victor, que é o secretário de cultura, né? Chegou aqui já prometendo. Disse que a Secretaria de Cultura quer trazer aqui para esse espaço espetáculos de teatro, música, que envolve a secretaria. A gente promete porque pode cumprir, né? Desde que a gente chegou à gestão, tudo aquilo que foi falado publicamente ou para grupos específicos, nós realizamos. E agora, com o André, à frente da diretoria, com o professor João Paulo, com as pessoas maravilhosas que são fazedoras de cultura aqui em Maringá, nós queremos fazer um compromisso e executar projetos que o município já faz. Tem sido uma característica da gestão do nosso prefeito Lice Ismaia a descentralização das atividades. A universidade, embora esteja numa região central, ela não é tão ocupada pela população como deveria. Então, para nós, professor André, a gente tem que sentar, conversar, decidir o que a gente vai fazer. Mas eu não tenho dúvida, nós podemos fazer mostras, shows, espetáculos, atividades, exposições, parcerias. E é o tipo de projeto que nós gostamos muito, porque é da forma como nós dizemos, é o ganha-ganha. Ganha a universidade, ganha o município e ganha os fazedores e as fazedoras de cultura. E é isso mesmo, e ganha todo mundo, e o Fato Maringá também. Então, com o nosso secretário de Cultura, Victor Simeão, diretor de Cultura da UEM, e André Rosa, Ligiane Scioli e José Carlos Leonel, para o Fatomaringá.com. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.